Bom dia professora Erika, o grupo e demais colegas. Venho apresentar os detetives da Cozinha Maravilhosa, composta por Ana, Diogo, Gabriel e Tayo. Nós, os detetives, gostamos de investigar novos sabores e hoje vamos nos aventurar no delicioso bolo de laranja. Tradicional da família da Tayo. Nosso grito de guerra, com laranja eu faço suco, com fermento eu faço bolo. Com os detetives da Cozinha Maravilhosa, preparamos qualquer bolo! Olá turminha, sou Gabriel Augusto, detetive da Cozinha Maravilhosa. Vou mostrar para vocês os ingredientes desse delicioso bolo de laranja. Então vamos lá, peguem o papel e a caneta e vamos anotar. 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de trigo, suco de 2 laranjas, 1 colher de sopa de sopa de fermento, 1 xícara de açúcar. E se você quiser, você também pode botar gomas de laranja que vai ficar uma delícia! Oi pessoal, aqui que é o modo de fazer. Eu já coloquei todos os ingredientes e agora eu vou misturar. Agora já está misturado, né? Eu vou colocar na porra... Eu vou colocar na porra... Não pode derramar... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Sobrou um restinho... E aí eu vou comer para não estragar... O laranja já está pronto, agora eu vou provar. Um beijo... Hum... 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 E está uma delícia! Hum... 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 Agora... Com o laranja eu faço o sopa, com o fermento eu faço o bolo. Com os detetives da cozinha maravilhosa preparamos qualquer bolo. Provavelmente você já comeu um bolo de laranja. Olha esse bolo de laranja! Feito com suco de laranja natural. Bom... Ele foi feito pelos melhores confeiteiros desse mundo todo. Os detetives da cozinha maravilhosa! Bom... Eu vou dar uma provadinha. Hum... Uma explosão de sabores. Servidos! Com o laranja eu faço o suco, com o fermento eu faço o bolo. Com os detetives da cozinha maravilhosa preparamos qualquer bolo! Ê... 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 Ê!!! Ê... 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 Legenda por Sônia Ruberti